Deixo em tuas mãos o meu povo e tudo o que mais amei Mas só deixo porque sei que vais continuar o que fiz E meu país será melhor e o meu povo mais feliz Do jeito que sonhei e sempre quis Quando passo no meu nordeste vejo o quanto já fizemos Mas ainda o que farás? Sempre o sul tu tens carinho porque ele te acolheu Quando precisavas mais Sei que amas o sudeste, meu São Paulo, nosso Rio E tua Minas Gerais Que te viu jovem valente e logo tivera primeira presidente No norte sei que jamais o povo, a mata e as águas esquecerás E no centro-oeste eu sei que cuidarás da semente que com muito amor plantei Agora as mãos de uma mulher vão nos conduzir Eu sigo com saudade mas feliz a sorrir Pois sei o meu povo ganhou uma mãe que tem um coração Que vai, doa e a boca e ao suí Deixo em tuas mãos o meu povo E no centro-oeste eu sei que o povo ganhou E no centro-oeste eu sei que o povo ganhou E no centro-oeste eu sei que o povo ganhou Obrigado.